Observe esse material que nós temos aqui na mesa Eu vou fazer a demonstração do cubo da soma de dois termos Um produto notável, muito conhecido E vou demonstrar ele geometricamente Aresta A Aresta A Aresta A E aresta B Aresta B Aresta B Então veja como fica A vezes A Vezes A A ao cubo Mais Três vezes A Ao quadrado Vezes B Três vezes Mais Três vezes A Vezes B Ao quadrado Mais B Ao cubo Um cubinho de B B Vezes B Vezes B Formando o produto notável Agora preste bem atenção Está formado o cubo perfeito A mais B A mais B Vezes A mais B Vezes A mais B A mais B ao cubo Vezes a Vezes a Vezes a ção Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri